Olá pessoal, meu nome é Alice, eu sou enfermeira e doutoranda aqui pela Unicamp. Eu tive a oportunidade de participar do Inovo Campinas e apresentar uma tecnologia que eu e meu grupo de pesquisa nós desenvolvemos durante o meu doutorado. Essa presença no Inovo Campinas me deu a oportunidade de conhecer várias pessoas diferentes, de ampliar o meu network, de apresentar a minha tecnologia, apresentar o meu conhecimento, o meu trabalho na minha área, que é Lean Healthcare, gestão da saúde. E eu pude, a partir disso, inclusive, ser chamada por uma empresa para montar cursos de ensino à distância pelo evento. Eu conheci várias tecnologias diferentes e eu vi como que isso pode ser aplicado na área da saúde para melhorar o sistema de saúde. Eu acho que vale muito a pena participar do Inovo Campinas e com certeza eu estarei no próximo evento.